Oi, meu nome é Flávia Lippe, eu trabalho como uma Executive Life Strategist. Estou falando bem devagar porque tem pessoas que não falam inglês, mas na tradução do português eu sou uma pessoa que cria estratégias de vida, negócios e carreiras para executivos e pessoas que querem ter uma equação plena e serena para a vida. Eu faço isso há muitos anos e sou muito feliz com o que eu faço. Eu estou compartilhando com vocês o meu MBA pessoal. MBA pessoal, sabe o que significa isso? Eu estou compartilhando com vocês tudo o que eu estudei formalmente, informalmente, experiências, os próprios livros que eu escrevi, livros de outras pessoas, textos, tudo o que eu fui anotando ao longo de mais de 25 anos. Tem frases, tem trechos de livros, tudo, citado, página e etc. Então eu estou compartilhando com vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês o Detox Mental, que é um livro meu, escrito em cartas ou em frases, que foi dificílimo, inclusive, eu pegar o conhecimento daquele assunto e transformar em apenas uma frase. Era quase que um Twitter impresso, né? Você pode comprar em qualquer livraria do Brasil ou então no site da editora aqui embaixo. É muito importante para mim que você compartilhe o seu pensamento aqui, porque você faz parte do meu MBA pessoal. Conto com você. Olha lá, vamos lá. Você já inventou uma história e contou para uma criança? Descreva como foi isso. Criança é sempre um desafio. Quando a criança é dos outros, bom, eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos. Quando a criança é dos outros, você tem o desafio de não se irritar com aquilo que poderia ser irritante e que uma mãe não se irrita, certo? Como a criança gritando na tua cabeça, sem parar, sem parar, sem parar. Para mim é um desafio isso, ok? Eu preciso sempre achar uma maneira de fazer com que ela se torne mais tranquila ao meu lado. Então, procuro brincar com ela ou ser ela, estar junto dela, ou serenizar, porque quando a criança está agitada assim, tem algo que está incomodando ela. Uma criança saudável, ela não é irritante. Uma criança não saudável, ela está irritada, por isso ela se torna uma criança irritante. Então, um dos prazeres que eu tenho, eu gosto muito de fazer isso, é contar história para criança, né? Quem me acompanha já viu, inclusive, eu contando histórias em livrarias. Eu vou lá e conto história para crianças, eu adoro. Faço isso voluntariamente, posso contar história para crianças em qualquer lugar que você me ligar. Me liga e eu vou lá contar uma história. A que eu mais gostei até hoje foi contar histórias para cegos com livros em braile. Foi muito legal, tá? Eu tive uma oportunidade, através de uma prima, de aprender libras. Fui uma péssima aluna, aprendi muito pouco, então eu voltei a estudar libras, porque eu quero contar histórias para crianças através das libras, e estou me sentindo muito orgulhosa de estar estudando de novo isso. Não é fácil, não. Sem ela é muito mais difícil, na verdade, porque com ela eu treinava, e ela mora em Belo Horizonte, e sem ela eu não posso treinar. Estou treinando, aliás, num aplicativo que eu descobri. Então, sobre a pergunta, quando eu era criança, meu pai criava muita história. E tinha uma que era um jacarezinho que usava óculos. Ele criou essa história para mostrar como era saudável você ter amigos diferentes de você. Ele fez isso porque eu tinha um coleguinha na escola que usava óculos, então ele era diferente de outras pessoas, porque ele usava óculos. Ele era bem pequenininho e usava óculos. Então, ele criou uma história, que era um jacarezinho que usava óculos, e ele fazia tudo de óculos. Ele corria de óculos, ele nadava de óculos, ele andava de bicicleta de óculos. E eu sei a história todinha, inteirinha, até hoje, hein? Como é forte essa história da infância, né? Então, cria aí o seu jacarezinho com óculos e conta para as crianças que você pode. E depois escreve aqui qual foi a sensação e quando foi que você fez isso. Eu quero compartilhar a sua história e a sua emoção. Um beijo. Me acompanha.